Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Salar de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor os podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Título 10, dos crimes contra a fé pública. Capítulo 1, da moeda falsa. Moeda falsa, artigo 289. Falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel moeda, de custo legal no país ou no estrangeiro. Pena reclusão de 3 a 12 anos e multa. Paráfo 1, nas mesmas penas incorre quem, por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, sede, empresta, guarda ou introduz, na circulação, moeda falsa. Paráfo 2º, quem, tendo recebido de boa fé como verdadeira moeda falsa ou alterada, a restitui a circulação, depois de conhecer a falsidade, é punido com detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Paráfo 3º, é punido com reclusão de 3 a 15 anos e multa, o funcionário público ou diretor, gerente ou fiscal de banco de emissão que fabrica, emite ou autoriza a fabricação ou emissão, inciso 1, de moeda com título ou peso inferior ao determinado em lei, inciso 2, de papel moeda em quantidade superior à autorizada. Paráfo 4º, nas mesmas penas incorre quem desvia e faz circular moeda, pois circulação não estava ainda autorizada. Crimes assemelhados ao de moeda falsa, artigo 290, formar cédula, nota ou bilhete, representativo de moeda, com fragmentos de cédulas, notas ou bilhetes verdadeiros, Suprimir em nota, cédula ou bilhete recolhidos para o fim de restituídos à circulação, sinal indicativo de sua inutilização, restituir a circulação, cédula, nota ou bilhete em tais condições ou já recolhidos para o fim de inutilização. Pena reclusão de 2 a 8 anos e multa. Paráfo único, o máximo da reclusão é elevar a 12 anos e multa, se o crime é cometido por funcionário que trabalha na repartição onde o dinheiro se achava recolhido ou nela tem fácil ingresso em razão do cargo. Petrechos para a falsificação de moeda. Artigo 291, fabricar, adquirir, fornecer, a título oneroso ou gratuito, possuir ou guardar maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moeda. Pena reclusão de 2 a 6 anos e multa. Emissão de título ao portador sem permissão legal. Artigo 292, emitir, sem permissão legal, nota, bilhete, ficha, vale ou título que contenha promessa de pagamento em dinheiro ao portador ou a que falte indicação do nome da pessoa que deva ser pago. Pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Paráfo único, quem recebe ou utiliza com o dinheiro qualquer dos documentos referidos neste artigo, incorre na pena de detenção de 15 dias a 3 meses ou multa. Capítulo 2, da falsidade de títulos e os papéis públicos. Falsificação de papéis públicos. Artigo 293, falsificar, fabricando-os ou alterando-os. Inciso 1, selo destinado a controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação em tributo. Inciso 2, papel de crédito público que não seja moeda de uso legal. Inciso 3, vale postal. Inciso 4, cautela de penhor, caderneta de depósito econômica ou de outro estabelecimento mantido por entidade de direito público. Inciso 5, talão, recibo, guia, alvará ou qualquer documento relativo à arrecadação de rendas públicas ou depósito ou calção porque o poder público seja responsável. Inciso 6, bilhete, passe ou reconhecimento de empresa de transporte administrada pela União, por Estado ou por Município. Pena reclusão de 2 a 8 anos e multa. Para o primeiro, incorre na mesma pena a quem? Inciso 1, usa, guarda, possui ou detém qualquer dos papéis falsificados a que se refere este artigo. Inciso 2, importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda, fornece ou restitui a circulação, selo falsificado, destinado a controle tributário. Inciso 3, importa, exporta, adquire, vende, expõe a venda, mantém depósito, guarda, troca, cede, empresta, fornece, porta ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial, industrial, produto ou mercadoria. A linha A, em que tenha sido aplicado o selo que se destine a controle tributário falsificado. A linha B, sem selo oficial nos casos que a legislação tributária determina a obrigatoriedade de sua aplicação. Parágrafo 2, suprimir em qualquer desses papéis, quando legítimos, com o fim de torná-los novamente utilizáveis, carimbo o sinal indicativo de sua inutilização. Parágrafo 4, concorre na mesma pena quem usa, depois de alterado, qualquer dos papéis a que se refere o parágrafo anterior. Parágrafo 4, quem usa ou restitui a circulação, embora recebido de boa fé, qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se refere este artigo. E o seu parágrafo 2, depois de conhecer a falsidade ou alteração, incorre na pena de detenção de seis meses a dois anos ou multa. Parágrafo 5, equipara-se à atividade comercial para fim do ensino 3 do parágrafo 1º, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive de exercício em vias, praças ou logradores públicos e em residências. Petrechos de falsificação. Artigo 294, fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior. Pena reclusão de um a três anos e multa. Artigo 295, se o agente é funcionário público e comete o crime, prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. Artigo 296, falsificar, fabricando-os ou alterando-os. Inciso 1, selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, de Estado ou de Município. Inciso 2, selo ou sinal atribuído, por lei, à entidade de direito público ou à autoridade de sinal público de tabelião. Pena, reclusão de dois a seis anos e multa. Parágrafo 1º, incorre nas mesmas penas. Inciso 1, quem faz uso do selo ou sinal falsificado. Inciso 2, quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro, em prejuízo de outrem ou em proveito próprio ou alheio. Inciso 3, quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da administração pública. Parágrafo 2, se o agente é funcionário público e comete o crime, prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. Parágrafo 2, se o agente é funcionário público e comete o crime, prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. Parágrafo 2º, para efeitos penais, equiparam-se a documento público, o emanado de entidade para a estatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. Parágrafo 3º, nas mesmas penas, incorre quem insere ou faz inserir. Inciso 1, na folha de pagamento, o documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a previdência social, pessoa que não possua qualidade de segurado obrigatório. Inciso 2, na categoria de trabalho e previdência social do empregado ou em documento que dê a produzir efeito perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita. Inciso 3, em documento contábil ou em outro documento ou em qualquer documento relacionado com obrigações da empresa perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado. Parágrafo 4º, nas mesmas penas, incorre quem omite, nos documentos pensionados do parágrafo 3º, nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de pregação de serviços. Falsificação do documento particular Artigo 298 Falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa. Falsificação de cartão Parágrafo único para os fins do disposto no CAPUT Equipara-se a documento particular o cartão de crédito ou débito. Falsidade ideológica Artigo 299 Omitir, em documento público particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com fim de prejudicar direito, Criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa. Se o documento é público e reclusão de 1 a 3 anos e multa e de 500 mil réis a 5 contos de réis, se o documento é particular. Parágrafo único Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento em regio civil, aumenta-se a pena de sexta parte. Falso reconhecimento de firma ou letra Artigo 300 Reconhecer como verdadeira no exercício de função pública, firma ou letra, que não o seja Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa, se o documento é público e de 1 a 3 anos e multa, se o documento é particular. Certidão ou atestado ideologicamente falso Artigo 301 Atestar ou certificar falsamente em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus, ou serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem, pena de detenção de dois meses a um ano. Falsidade material de atestado ou certidão Para o primeiro Falsificar um todo em parte, atestado ou certidão, ou alterar o todo de certidão, ou atestado ou verdadeiro, para provar, para a prova de fato, circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus, ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem, pena de detenção de três meses a dois anos. Para o segundo Se o crime é praticado com um fim de lucro, aplica-se, além da pena de liberdade, a de multa. Falsidade de atestado médico Artigo 302 Dar o médico, no exercício da sua profissão, atestado falso, pena de detenção de um mês a um ano. Paráfro único Se o crime é cometido com um fim de lucro, aplica-se também a multa. Reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica Artigo 303 Reproduzir ou alterar selo ou peça filatélica, que tenha valor para a coleção, salvo quando a reprodução ou alteração está visivelmente anotada na face ou no verso do selo ou peça, pena de detenção de um a três anos e multa. Paráfro único Paráfro único Na mesma pena, em correquim para fim de comércio, faz uso do selo ou peça filatélica. O uso do documento falso Artigo 304 Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados Aqui se refere os artigos 297 a 302 Pena a culminar da falsificação ou alteração Supressão de documento Artigo 305 Destruir, suprimir ou ocultar Em benefício próprio ou de outro Ou em prejuízo alheio Documento público ou particular Verdadeiro De que não podia dispor Pena reclusão de dois a seis anos e multa Se o documento é público Reclusão de um a cinco anos e multa Se o documento é particular Capítulo 4 De outras falsidades Falsificação do sinal empregado no contraste de metal precioso Ou na fiscalização alfandegária ou para outros fins Artigo 306 Falsificar, fabricando ou alterando Marca o sinal empregado pelo poder público no contraste de metal precioso Ou na fiscalização alfandegária Ou usar marca o sinal dessa natureza falsificado por outrem Pena reclusão de dois a seis anos e multa Parágrafo único Se a marca o sinal falsificado é o que usa A autoridade pública para o fim de fiscalização sanitária Ou para autenticar ou encerrar determinados objetos Ou comprovar Cumprimento de formalidade legal Pena reclusão ou detenção de um a três anos e multa Falsa identidade Artigo 307 Atribuir-se ou atribuir a terceiro Falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio Ou para causar dano a outra Pena detenção de três meses a um ano ou multa Se o fato não constitui elemento de crime mais grave Artigo 308 Usar como próprio passaporte, título de leitor, calendário de reservista Ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem Para que dele se utilize e documente essa natureza próprio ou de terceiro Pena detenção de quatro meses a dois anos e multa Se o fato não constitui elemento de crime mais grave Fraude e lei sobre estrangeiro Artigo 309 Usar o estrangeiro para entrar ou permanecer no território nacional Nome que não é seu Pena detenção de um a três anos e multa Paráfro único Atribuir ao estrangeiro Força qualidade para promover-lhe a entrada no território nacional Pena reclusão de um a quatro anos e multa Artigo 310 Prestar-se a figurar como proprietário ou possuidor de ação Título ou valor pertencente a estrangeiro Nos casos em que a eixa é vedada por lei, a propriedade ou a posse de tais bens Pena detenção de seis meses a três anos e multa Adulteração de sinal identificador de veículo automotor Artigo 311 Adulterar ou remarcar o número de chassi ou qualquer sinal identificador De veículo automotor de seu componente ou equipamento Pena reclusão de três a seis anos e multa Paráfro primeiro Se o agente comete o crime no exercício de função pública A razão dela, a pena aumentada é de um terço Paráfro segundo Incorre nas mesmas penas, com salário público Que contribui para o licenciamento ou registro do veículo remarcado ou adulterado Fornecendo devidamente material ou informação oficial Capítulo 5 Das fraudes em certame de interesse público Fraudes em certame de interesse público Artigo 311-A Utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outrem Ou de comprometer a credibilidade do certame Contando sigiloso de Inciso 1, concurso público Inciso 2, avaliação ou exames públicos Inciso 3, processo seletivo para ingresso no ensino superior Ou inciso 4, exame ou processo seletivo previsto em lei Pena reclusão de um a quatro anos e multa Paráfro primeiro Nas mesmas penas incorre Quem permite ou facilita Por qualquer meio O acesso de pessoas não autorizadas Informações mencionadas no CAPUT Paráfro segundo Se da ação ou omissão Resulta dano à administração pública Pena reclusão de dois a seis anos e multa Paráfro terceiro Aumenta-se a pena de um terço Se o fato é cometido por funcionário público Paráfro primeiro Pena reclusão de dois a seis anos e multa